Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Apesar deste canal e eu termos um pensamento e uma forma de encarar a realidade pelo viés pessimista, em certa medida, eu concordar com o pensamento migtal de que o relacionamento, casamento, ter filhos, essas coisas, seja desvantajoso para o homem, não traz nenhum benefício para ele, e eu tenho uma visão extremamente otimista do amor e considero até uma pessoa ultra romântica, bem parecido com a Gretchen, por exemplo, que casa 20 vezes, separa 20 vezes e não deixa de acreditar no amor. Contudo, em certa medida, o que eu quero falar é daquelas relacionamentos com pessoas, isso vale para todos os gêneros, que estão, já do começo, eles demonstram sinais de que vão te causar mal, que são com pessoas com doenças mentais, certo? Quando eu digo pessoas com doenças mentais, não é uma pessoa que a gente considera louca, certo? Que, por exemplo, ingere fezes e rasga dinheiro, certo? Mas eu digo, por exemplo, aquelas mulheres que passam o mês inteiro de TPM, aqueles homens que repentinamente ficam agressivos, baixo gorila neles, o gorila raivoso neles, mesmo eles estando sóbrios, por exemplo, entre outras coisas, por exemplo, aquela pessoa que é depressiva e você tenta tirar ela de casa, tirar ela de casa, chama para tal coisa e ela diz que está muito longe, e aí você chama para um lugar mais perto, ela diz que arranja desculpas para não ir, aí você diz para que vai na casa da pessoa, certo? E ela te recebe de um modo que não seja prazeroso, assim, o estar com a pessoa, dividir o momento, certo? E é disso que eu estou falando, obviamente, é... Obviamente, eu não estou falando que quando você vai flertar com alguém, por exemplo, num Tinder, ou seja lá como for, que você vai encontrar uma pessoa, você peça um atestado de sanidade mental, longe disso, mas assim, ao longo, já no começo da relação, a pessoa já mostra os seus sinais e que vem problema aí, certo? Como assim? Por exemplo, pessoas depressivas não têm energia vital para sair das coisas, para sair de casa, por exemplo, quando ela sai, é arrastada e ela fica de mau humor, é... Pessoas, por exemplo, com transtorno bipolar, quando elas querem terminar o relacionamento a cada momento, conforme as variações de humor dela, certo? Ficam com... uma série de... criam uma série de situações... no mínimo, vai ser um relacionamento turbulentos, para resumir, certo? É... e assim, via de regra, quando eu penso nisso, o meu intuito nesse vídeo é de você pensar na sua felicidade, no eu mesmo, que é uma das linhas que... é... seguem a linha editorial, né, desse podcast. É pensar no indivíduo em especial no eu, certo? É... tem... porque tem a ideia de se ter um relacionamento é... independente é... da posição da... social, por exemplo, das pessoas, é de se construir algo juntos, certo? É... e isso é algo que você não terá com uma pessoa que haja problemas... problemas psiquiátricos mesmo, certo? É... e disso já se vê, tá? Por exemplo, a pessoa que simplesmente não quer progredir, certo? E que você vai... é... é... se arrastar até que chegar à conclusão disso e... de que não vai avançar, não vai florescer, é... essa relação. E assim, às vezes, até, você percebe que essa... que esse relacionamento de fato só existe na sua cabeça. Você está idealizando ele, tá? e a pessoa está tão consumida de determinismos, por exemplo, onde tudo de ruim que acontece com ela é culpa dela, perdão, é culpa dos outros, é a família que não ajuda, o patrão que é um... é um idiota, não reconhece o trabalho dela, os colegas sabotam ela, ninguém incentivar ela a nada, tá? E você que é uma figura externa ao meio dessa pessoa, teria que levar ela a reboque, digamos assim, certo? Então, assim, esse pensamento, é... por exemplo, é... quando surge um meme, o homem diz assim, a primeira facada a gente perdoa, hashtag fé nas malucas, ou então, é... um pensamento que é muito comum entre as mulheres, eu vou dar um jeito nesse homem? Saiba que não, é... as pessoas não vão mudar, tá bom? é... e quando mudam é a exceção, não é a regra, certo? E quando eu digo isso, é porque tem muita gente, é... principalmente dentro dessas doenças de pessoas com doenças psiquiátricas, que querem, é... em certa medida, é... serem tuteladas, assim, ou melhor, tuteladas não, querem ser mantidas, mas querem ter todas, querem ter todos os direitos, mas nenhum dever, certo? E que usam o seu problema pra corroborar também elas, certo? e nisso, é... a pessoa, eu não tô dizendo que haja uma diferença entre doentes mentais e pessoas normais, tá? é... mas, assim, a outra pessoa é... que não tem, assim, algo, digamos assim, que seja diagnosticado, ou que até esteja com os seus sintomas controlados, ela vai se arrastar num... num período de sofrimentos, angústias, e por aí vai. É claro que eu também não estou dizendo, é... por exemplo, que se você tem um relacionamento mais de cinco anos e essa pessoa começa a se deprimir e você vai largar ela ou você deva largar ela. Não, você presta apoio. Você tem que ser companheiro, sim, dessa pessoa. Contudo, é... você tem que saber é... o que eu digo nesse episódio é do começo. é de você se prevenir de frustrações, de momentos dolorosos, tá? Certo? De arrependimentos e de gente que também é... acasa a sua vida. Certo? E... assim, é... e como eu digo eu gosto de enfatizar é... pensar na sua felicidade. Certo? É... porque não adianta nada a outra pessoa estar feliz ou você estar junto com a outra pessoa e você não estar confortável, não estar se sentindo bem. Certo? É... nós somos humanos nós temos não necessariamente como meta, mas uma das coisas é... que nós temos é uma busca pela felicidade, pelo bem-estar, mas que é um terão melhor. E com essas pessoas já desde o princípio você pode perceber que não será assim. Certo? E, pessoal, é... houve... foi noticiado é... agora saindo da seaga psicológica para a física em si, né? que a esposa do... sambista Arindo Cruz assumiu um namoro. Certo? É... e como sempre as pessoas estão jogando pedra nela. certo? É... basicamente aquela ideia. Enquanto ele estava bem, ele servia. Agora que ele está mal, ela parte para a outra. E assim, é... será que é isso mesmo que está acontecendo? É... porque assim, o Arindo Cruz, que... e isso é uma infelicidade enorme, porque é uma pessoa de um talento extremo, é... criativo, é... e também de uma generosidade extrema, cedeu músicas, composições, fizeram sucesso com outros cantores, simplesmente pela... por ajudar é... para praticar o bem, digamos assim, é... hoje ele sofreu um AVC extremamente severo, é... é... sua capacidade de mobilidade está completamente acabada, reescrita, e, bom, eu acredito que a mente também não deva estar em tão melhor estado, certo? é... tanto que se houvesse a possibilidade, talvez ele nem seria capaz de optar por desligar os aparelhos, suporte de vida, certo? e assim, isso é uma decisão que não cabe à família, não cabe a ninguém, apenas a pessoa, mesmo que a pessoa tenha só um segundo de vida, ninguém pode tirar dela, exceto ela mesma, mas voltando, é... bom, o Arlindo Cruz, é... como pessoa, como... o Arlindo Cruz mesmo, ele já se foi, certo? E a... esposa tem que seguir a vida dela, certo? O estado dele, felizmente, é recuperável, isso também, é... não quer dizer, por exemplo, que ela vai deixar ele é... numa maca de hospital até o último momento, eu tenho certeza que caso ele tenha alguma complicação, alguma emergência, ela vai prestar socorro, prestar um apoio, vai se fazer presente, certo? É... então assim, ela assumiu um novo namoro com uma pessoa, ou que a pessoa, contudo, ela ainda pode estar é... sendo companheira do Arlindo, é... no sentido de prestar o cuidado a ele, mas, é... assim, de fato, na conjuntura ao qual ele se encontra, infelizmente, ela não tem muito o que fazer, certo? E, assim, por mais que pareça, é... indecoroso, a vida dela segue, em... em alguma medida, isso não é, assim, é... tão exceção assim, há casos de tanto homens quanto mulheres, onde um dos parceiros entra em estágio vegetativo e a pessoa cuida dela, mas já inicia uma relação, certo? então, assim, vamos agir com um pouco de moderação e raciocínio, certo? Obrigado.